Na contramão da crise mundial, enquanto setores da economia brasileira demitem trabalhadores, empresas crescem sem parar e sobram vagas no mercado. Mas para conseguir emprego, os candidatos devem tomar alguns cuidados na hora da entrevista. Desemprego aqui é fantasma que não assusta ninguém. Os dois mil funcionários trabalham na criação de programas de computador para bancos e outros grandes clientes. Nunca souberam de um corte de pessoal. Pelo contrário, tem vagas sobrando. Atualmente são duzentas e a empresa não consegue preencher. Esse mercado é um mercado que está aquecido. Então, mesmo na crise, as empresas demandam as empresas de TI para melhorar a eficiência delas. Então é um mercado que tem hoje uma demanda de negócios constante. E além disso, a formação de gente não é suficiente para suprir essa necessidade. Davi acaba de ser contratado. Em 25 anos de carreira, trocou de emprego quatro vezes. Sempre por uma proposta melhor. Foram indicações de profissionais que já conheciam o meu trabalho no mercado e fizeram uma proposta. Começamos rapidamente. Experiência não é o fundamental. Fabiana veio direto da faculdade. Tive três oportunidades. Dentre elas, eu acabei escolhendo aqui. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, as faculdades não conseguem fornecer mão de obra da quantidade que o mercado precisa. Existem hoje 30 mil vagas em aberto no segmento de software e serviços. É previsto 100 mil novas vagas até 2011. Eliane não entende nada de computador, mas conseguiu uma vaga num setor que também ainda não sentiu os efeitos da crise. É um dos oito mil temporários que a indústria brasileira de chocolates já contratou para atender as encomendas da Páscoa. Uma grande oportunidade para quem está desempregado há muito tempo, né? É uma chance para a gente ganhar um dinheirinho extra, né? As indústrias de chocolate começam a selecionar agora em fevereiro os promotores que vão trabalhar nos pontos de venda. São 17 mil vagas em todo o Brasil. Mas para concorrer a essa ou qualquer outra colocação em tempos de crise no mercado de trabalho, é preciso definir uma estratégia. Especialistas dizem que esse é o momento de mostrar a diferença, uma qualidade ou um conhecimento que não seja tão comum nos concorrentes. É o que explica esta psicóloga especializada em recursos humanos. Márcia Rezende diz que é fundamental que o candidato se prepare bem para a entrevista, porque o psicólogo repara em tudo. Ter uma roupa adequada, se é uma empresa mais séria, que ela se vista de uma maneira mais séria, uma maneira mais sóbria. Se é uma empresa mais inovadora, que ela possa se vestir de uma forma inovadora, mas tendo cuidados. Cuidado com o cabelo, cuidado com as unhas, no caso da mulher, no caso do homem, a barba bem feita, um perfume que seja um perfume elegante, que não seja um perfume que gere um desconforto. Que os movimentos sejam movimentos harmônicos, que não sejam movimentos espalhafatosos. Durante a conversa é preciso demonstrar confiança e tranquilidade. Ser objetivo, às vezes falar pouco significa mais, ativar muito mais a escuta, perceber o que o outro está falando e responder pontualmente aquilo que o outro pergunta. Alguns erros são imperdoáveis. Falar mal da empresa anterior é proibido. Se colocar na posição de vítima de que na empresa anterior ninguém o valorizava, também é proibido. O salário, assunto delicado que precisa ser abordado. Se o entrevistador não falou nada sobre isso, é papel dele perguntar o que a empresa está planejando, o que ela de fato imagina, o que ela de fato pensou para essa colocação. O candidato, quando ele coloca isso, demonstra que ele também não está se valorizando.